Olá, sou Nelson Totti, presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e membro do Comitê Internacional Pierre de Coubertin. Depois da exitosa experiência em Córdoba, na Argentina, agora é a vez de Pereira, na Colômbia, sediar o segundo seminário latino-americano Pierre de Coubertin. O evento será junto com o Congresso Internacional de Olimpismo. Será uma bela experiência para compartilharmos um pouco do Olimpismo de Pierre de Coubertin. Espero vocês todos lá. Um abraço, saudações olímpicas. Os dias 26 e 28 de setembro de este ano. Os esperamos. Irmãos de Colômbia, o Comitê Pierre de Coubertin de Uruguai nos invita a participar do 26 ao 28 de setembro na cidade de Pereira, no primeiro Congresso Internacional de Olimpismo e no segundo simposio latino-americano Pierre de Coubertin. Os esperamos. Legenda Adriana Zanotto